E aí galera, o negócio é o seguinte, se a gente tiver chegando aqui ó, eu quero que quem rapidinho vocês, o pessoal tão descendo aqui, fazendo aqui ó, calado aqui, tá descendo e vocês vêm aqui, vai subindo aqui de volta, espera aqui de volta, tá? Só pra você ver aqui a profundidade aqui um pouco, que a rapaziada descendo, aí vocês estão esperando aqui, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Aí tem essa faixa.